À primeira vista, eles confiaram e entregaram-se ao desconhecido. E o primeiro olhar será uma incrível descoberta. Quem serão os próximos aventureiros a embarcar nesta experiência? Em breve, o mistério será desvendado. Seja testemunha destes momentos inesquecíveis. Estreia domingo. Casados à primeira vista. Nova temporada. O amor é um mistério. O amor é um mistério.